E voltamos com Mário José Entre Estrelas, com a nossa próxima estrela que vai cantar agora para vocês. Quando a vi logo ali, tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume, sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras, em um breve sussurrar, paixão assim, não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme, de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme, de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme, de se aventurar. A meia-noite só de Johnny Rivers Aquele beijo que você sonhou Sentir na pele a tua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Fazer no fim da festa Um beijo então você se lindou A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Iwanandense E te abraçava do Iwanandense Lembrar você Do sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Iwanandense E te abraçava do Iwanandense Lembrar você Do sonho a mais não faz mal Lembrar você Do sonho a mais não faz mal Lembrar você Do sonho a mais não faz mal Beleza! Beleza! Muito bem! Cesar Guerreiro! Cesar Guerreiro! Grande prazer! Prazer a todo meu Muita honra em ter você aqui com a gente Prazer a todo meu Obrigado aqui a TVI 19 Obrigado a Petrópolis Essa cidade linda que eu amo Petrópolis Sensacional Petrópolis Outras vezes aqui Tenho grandes amigos E obrigado aqui ao Entre Estrelas Esse programa maravilhoso Mário José Mário José Entre Estrelas Entre Estrelas Que o programa bombando Aí todo mundo falando Programa super badalado E pra mim é uma honra estar aqui Graças a Deus Realmente o nosso programa tem Tido não só uma audiência Como uma aceitação muito boa A gente está muito feliz com esse programa Mas Cesar Vamos falar de você agora um pouquinho Cantor, compositor E que pique Quer dizer que um show com você É aquela pista nervosa Aquela pista cheia Eu costumo falar que no meu show A gente dá um choque de 220 220 220 É o dedo na tomada A pessoa chega lá meio cabisbaixo Sai de lá com as energias renovadas Porque o show é bem pra cima É nessa pegada aí Eu faço ali uma releitura Do que de melhor A gente teve matéria de música popular brasileira Um pouquinho da Jovem Guarda Uma coisa dos anos 80 Aquela energia mesmo pura E a galera gosta Agora Cesar Então Você O teu estilo musical Você é mais eclético Ou você Você é um cara Qual o teu estilo Que você mais gosta? Vamos lá Eu me considero Um Eu me considero um cantor pop Que tem Veias Veias musicais Diversas Então Eu tenho uma raiz interiorana Eu sou de um estado De uma cidade Manaus Eu sou de Manaus Nascido em Manaus Embora Embora radicado no Rio de Janeiro Já desde os 15 anos de idade Mas tem essas raízes De uma cidade Que não é uma grande metrópole Uma cidade relativamente pequena Comparando com as outras metrópoles E trago essa raiz comigo Mas também tem a coisa urbana Dos lugares Das grandes metrópoles Que eu vivi Na época de jogador de futebol Então Todas essas influências musicais Hoje me fazem Me autodenominar Como um cantor pop Um cara que Que traz música E através da música Traz alegria para as pessoas Então o cantor pop Seria mais um cantor Eclético mesmo Eclético Eu procuro trazer um pouco Eu tenho um projeto Que eu trago É um projeto especial Anos 80 Que eu Apresento Faço uma viagem Nos anos 80 Os grandes hits Dos anos 80 Tem um outro Que é no tempo da Jovem Guarda Que eu também faço Uma viagem No tempo da Jovem Guarda E gosto Você faz anos 80 Isso Como você falou Uma viagem Isso De volta aos anos 80 Olha que legal E dos anos 60 E dos anos 60 Porque É Trago os grandes nomes Da Jovem Guarda Como o Gerard Adriani Como os Golden Boys Como o The Fever O próprio Roberto E aí eu faço Releituras Dessas Grandes hits E trago isso para o show E tem um projeto Também muito legal Com o meu amigo Luiz Que é o projeto A Festa Sertaneja Onde eu ponho ali Essa minha raiz interiorana Ah, então você também tem Também tem uma Uma raiz sertaneja Muito, muito A minha família toda É uma família De sertanejos Meu pai é um caboclo Amazonês É, mas vamos chegar lá Vamos chegar lá E que tem toda essa raiz E eu Através disso Agora sempre Com aquela pegada De show para cima Show onde as pessoas vão Realmente para Estravazar Eu diria assim E estravazar Sua alegria Olha, eu notei Rapaz Então é um show Bem dinâmico Bem bacana Bem dinâmico E inclusive também Como você falou Quando você faz Essas viagens As pessoas Às vezes estão Com aquela saudade Aquela falta Puxa vida Eu queria Eu queria Sei lá Sentir de novo Aquela emoção Dos anos 80 Ou aquela emoção Dos anos 60 Jovem Guarda Jovem Guarda E isso aí No show Ela revive tudo isso Ela dança E canta também Porque são grandes hits Não está em Todas as rádios Tocando no dia inteiro Então a gente bate Aquela saudade mesmo E no show É a hora dela Estravazar E matar a vontade E a saudade também Agora guerreiro Então agora vamos falar Sobre esse detalhe Você estava falando Para o seu pai caboclo Quer dizer que você A sua origem É indígena Rapaz É rapaz Eu sou Eu sou Eu sou filho De uma índia autêntica Uma ticuna Que é a minha mãe Ticuna Ticuna Etnia ticuna Que é a minha mãe Maria Valda Meu pai também Meu pai Seu Lauro lá Que vive lá Na Amazonas A minha mãe Ela Ela assumiu mesmo Toda a identidade Indígena dela Mesmo depois Já da gente Já crescido Eu nasci na capital Mas minha mãe Nasceu em comunidade indígena E assumi isso E vive lá E eu com muito orgulho Falo isso com muito orgulho Porque O índio É o filho da terra O índio É o dono Das terras do Brasil É verdade É o dono Disso tudo Que a gente vive aqui Os índios Já estavam aqui Eu tenho uma honra Muito grande Tenho uma Levanto a bandeira Da defesa Em favor Dessa 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 classe Indígena Que é tão desfavorecida Do nosso país Peraí Peraí São os verdadeiros brasileiros Verdadeiros brasileiros O que veio depois Foram origens Foram origens De pessoas que vieram Mas são os verdadeiros E temos que reconhecer isso Com certeza E o índio Tem pelo Brasil Também pela terra O amor tão grande Aquilo ali É o chão deles E eu tenho muito orgulho disso E um beijo Para minha mãe Que está lá na Amazonas Lá na comunidade Nossa Senhora do Livramento Ela está lá agora Está lá É uma comunidade indígena Minha mãe está lá Com minha avó Minha vovó Júlia Estão lá E meu pai também Lá na comunidade Lá no Rio Preto da Eva Meu pai é um homem abençoado Mora dentro da floresta Olha, ele me falou uma coisa Eu sei que o nosso tempo é curto Um caso sensacional Do pai dele Em relação ao cachorrinho Vamos falar rápido É, é Naturalmente Minha mãe e meu pai Têm conhecimento da natureza Eles conhecem os remédios da natureza E eu lembro que uma vez Eu passando férias Lá com meu pai no sítio A cobra picou Com um dos cachorrinhos dele E ele rapidamente Sem eu saber de nada Pegou de uma árvore um fruto Macerou o fruto Colocou onde a picada da cobra E aquele fruto chamado Castanha de índio Castanha de índio Ela suga o veneno De onde a cobra picou ali E salvou a cachorrinha E salvou a cachorrinha É, é Sensacional Se fosse outra pessoa Que não tivesse nenhum conhecimento Ali estava morto Estava morto Ou a pessoa Ou tinha morrido Se fosse uma pessoa Incrível, incrível Você falou sobre os seus projetos Você falou sobre anos 80 Você falou sobre anos 60 E o que mais? São três projetos E o projeto é a festa sertaneja Onde a gente traz as músicas de raiz O sertanejo raiz Sim, sim, músicas de raiz Uma mistura do que A gente procura ver o que tem de melhor no mercado Procura fazer releituras E traz um pouco daquela raiz sertaneja mesmo Eu estou falando aqui Eu estou falando de gente como Almir Sater Milionário Zé Rico Milionário Zé Rico Estou falando de Mais novos agora Zezé de Camargo e Luciano Zezé de Camargo Estou falando de Leandro e Leonardo Estou falando de Vitor e Léo Grandes nomes Então você faz uma viagem Faz uma viagem A gente faz uma releitura Dessas canções Além das composições próprias Que eu tenho Composições próprias E a gente põe isso no show E todo mundo gosta É o que eu sempre digo Você nunca deve rotular um gênero Por causa de uma música Ou de uma composição Ou de um cantor Um gênero Sempre vai ser um gênero Como existe o funk bom E eu adoro o funk bom Como MC Marcinho Como Claudinho e Buchecha Mas também tem aquele funk Que não é tão Entre aspas Não é tão aceitável Pelas pessoas Tem o sertanejo bom Como tem o outro Todo gênero vai ter o seu lado Todo gênero vai ter o seu lado O lado ruim As pessoas não podem rotular É sertanejo ou não preste? Não Tem coisa boa aí Mas eu também te perguntei Porque você Eu queria Aqui nós estamos ao vivo Para toda a região serrana E também pelo Facebook E muito em breve Vamos voltar Com o site Da TVI 19 Para todo mundo Vamos dizer assim Então aqui Eu queria saber Se você tem uma agenda Para já aproveitar Tem alguma coisa em vista Tem, tem sim Porque você já coloca Tem sim É o dia 21 agora 21 de julho Eu estou no Ritual do Chope Fica ali em Curicica Um espaço maravilhoso Curicica é perto da Barra Perto do Projac É, Curicica ali Perto do Recreio de Bandeirantes Isso, isso Do Rio de Janeiro Isso O Ritual do Chope fica ali Na Estrada Santa Maura Pertinho do Projac Inclusive as novelas da Globo Muita coisa é gravada Ali no Ritual do Chope E as festas da novela do Projac Tudo são feitas lá O pessoal conhece ali Da região conhece Então dia 20 Sexta-feira No Ritual do Chope Dia 21 Estarei fazendo O Arraiá do Guerreiro Lá no Solar Arraiá do Guerreiro É um sonho já antigo Que eu tenho vontade de fazer Eu fui quando moleque Fui, dancei quadrilha Pulei quadrilha E eu tinha vontade De reunir os amigos E fazer um show temático mesmo Então dia 21 Lá no Solar Catarina Em Botafogo Ali na Praia de Botafogo 122 Esquina com a Senadora Vergueiro Eu vou fazer lá Essa festa temática O Arraiá do Guerreiro Reunir os amigos Colocar o chapéu de palha Colocar a roupa de caipira E nós vamos cantar As grandes modas sertanejas As músicas de quadrilha Cantar o shot O arrasta-pé Vai ser uma brincadeira Uma festa entre amigos E vai ser muito legal E dia 3 de agosto Eu estou no Alegrete Em Copacabana Um beijo para a Suzana Madruga A produtora local E no dia 4 Eu estou no Festival Musical De Penedo, Minas Gerais Eu fui convidado Pelo pessoal da Espaço Online TV Junto com o Luiz Vou estar fazendo A Caravana Do Caravana Da Espaço Online Com o meu amigo Ribeiro Amadeu Vamos estar fazendo lá O Festival Musical De Penedo, Minas Gerais Então vocês estão convidados Para esses 3 eventos Exatamente Agora nesse momento Você já falou em 3 eventos Isso Vamos cantar? Vamos cantar Então vamos lá Vou cantar uma música minha agora Não vem me dar conselhos Compositor Posição própria Certo, Guerreiro Não consigo mais dormir Estou tão cansado A solidão me enlouquece Eu lembro o meu passado Você não quer mais Isso é um absurdo Será que o amor só começa Quando ficar mudo? Na madrugada só você Que acaba com o silêncio Gritos e risos de nós dois É uma guitarra de você Eu trago o seu Me lembra tudo e mais A vida sempre é uma esperança Dessa vida que nos traz lembrança Nem me diz o que quer me amar Que a magia das lembranças Não vão me matar Conselho é bom Deviam vender Não vem me dar conselhos Fico pra você Vem me dizer Quer me amar Que a magia das lembranças Não vão me matar Conselho é bom Deviam vender Vem me dar conselhos Fico pra você Dias e dias de agonia Pensando em você Será ruim dois a dois Pior sem você Tua falta é grande E é incomparável Se a morte agora me olhasse Eu seria dispensado Há uma magia entre nós dois Há um feitiço em você Seu intenso medo e hostilidade Colocou tudo a perder Os anjos do além Já não se importam mais Os mistérios do amor Não me deixem incapaz de amar Vem me dizer Que quer me amar Que a magia das lembranças Não vão me matar Conselho é bom Deviam vender Não vem me dar conselhos Fico pra você Vem me dizer Que quer me amar Que a magia das lembranças Não vão me matar Conselho é bom Deviam vender Não vem me dar conselhos Fico pra você Vem me dizer Que quer me amar Você é bom Eu que me entender Não vem me dar conselhos Fico pra você Não vem me dar conselhos Fico pra você Não vem me dar conselhos Fico pra você Beleza Obrigado César Guerreiro Eu queria aqui Enfatizar a participação Através do Facebook Da nossa querida Mara de Rochi Cida Amorim Carla Cristina João To... To... É meu Deus João o quê? João... João Tobias, né? Tobias Bebeto Xerém Sônia Azaneu Azaneu Gilberto Lima E Liliana Rosa Olha aí Alguma das pessoas Estão aí Ligadas com a gente Diretamente aqui Tem muita gente online Ligada também Através do Facebook Facebook Uma galera em Manaus Em peso Ligada no programa Ligada aqui na TV Estamos ao vivo aqui Um beijo pra essa Manaus Essa cidade maravilhosa A Paris dos Trópicos A Paris Considerada a Paris dos Trópicos Com certeza Eu notei aí Esse pingente aí Bacana aí Que você tem, rapaz Nesse cordão aí, rapaz Uma nota musical É, isso aqui tem uma história Por trás disso Muito interessante Esse aqui foi um presente Do grande, grande Pra mim é o Elton John Brasileiro Eu chamo ele de Elton John Brasileiro Guilherme Arantes Guilherme Arantes Eu ganhei esse presente Do Guilherme Arantes Sensacional Esse pingente Numa noite memorável Pra mim Em dezembro do ano passado O Guilherme veio fazer um show Do Rio de Janeiro E por conta de uma música Que eu sempre fui fã Do Guilherme Fãzaço do Guilherme Arantes Tem influências Pop Musicais muito fortes Com o Guilherme Arantes E eu tinha gravado Uma música dele Uma música que eu ouvi Ele falando no Jô Soares Uma música que ele fez Pro Zezé de Camargo e Luciano E o Zezé não gravou essa música Ficou fora do disco Eu ouvi essa música E procurei saber e tal Gravei a música Mandei pra produção do Guilherme E aí fiquei sabendo Que ele vinha no Rio de Janeiro Através do meu amigo João Luiz Azevedo Grande produtor, diretor, jornalista Que é produtor do teatro Oi Casa Grande E aí eu falei com o João João dá uma força Pra eu encontrar com o Guilherme Porque o meu sonho Era conhecer o Guilherme Arantes Só conhecer ele Pra mim já tá bom E o João fez essa intermediação Entrou em contato com a produção A produção ouviu a música E mostrou pro Guilherme E o Guilherme Mandou me convidar E eu fui no show Do Guilherme Arantes Ele me recebeu No palco No camarim Olha rapaz Que sensacional isso E na ocasião eu tava com A minha mãe A minha mãe é uma artesã Indígena E ela tinha feito um colar De sementes Da terra da Amazônia E eu dei de presente Guilherme Isso aqui é minha mãe que fez Eu queria te dar Vai te trazer boas energias E aí prontamente Ele Então Vou te dar um presente Meu também Tirou e me deu Esse pingente Que é um pingente Que ele Sensacional Muito bonito É uma nova História legal essa Então foi uma troca de presente Como os índios fazem muito isso Uma troca de presentes Isso é coisa indígena E a música Lágrimas de uma mulher É uma música maravilhosa Vamos falar uma palhinha Rapidinho Que nosso tempo já tá curto Mas dá só uma palhinha Uma música linda Que mistério pode haver Na lágrima de uma mulher Quando abre os seus segredos Eu sinto muito Cada dor que te marcou E o que modificou Teu jeito de amar Tive raiva dessas mágoas Que puseram em você Tive pena Dos que nunca Te puderam conhecer Muito lindo A música linda É linda É, é, é Sensacional E aí foi essa história Eu ganhei esse pingente maravilhoso Obrigado, Guilherme Beijo no seu coração, meu irmão Bom, o nosso tempo é curto, né? Infelizmente Eu queria que você desse Os teus contatos aqui Para todas as pessoas Todos os nossos telespectadores Aqui da região serrana E pessoal que tá ligadinho No Facebook também Olha, se você quiser levar o show Tem o show No Tempo da Jovem Guarda Tem o show Especial 80 De Volta aos Anos 80 E tem a Festa Sertaneja Onde eu faço Realmente a galera Sai Vai dançar muito 021-999-88-1835 021-999-88-1835 Ou então vai na rede social Me procura César Guerreiro Na página oficial lá, né? Olha, grande prazer Foi uma grande honra Ter você também aqui Com a gente hoje César Guerreiro E também Já vou anunciando Que ele também Não deu tempo Para ele contar tudo, né? Vai voltar no nosso programa Se Deus quiser Eu queria me despedir De todos os nossos telespectadores Que estão ligados aqui Em toda a região serrana E pelo Facebook também Vou despedir aqui Do Mário José Entre Estrelas Lembrando que nós estaremos Sempre Às terças-feiras A partir das duas horas Com esse programa sensacional Que traz muitas atrações Para você E eu queria Para vocês E eu queria O Mestre Zelão De volta aqui Para a gente fazer O último número Do nosso amigo César Guerreiro E aí, Mestre Zelão Um abraço Tchau para vocês Vamos cantar? É a última dele A última Uma homenagem aqui A Jovem Guarda Uma terceira, né? É, a terceira Uma homenagem A Jovem Guarda Vem comigo Vejam só que festa de arromba Outro dia eu fui parar Presente no local Rádio e a televisão Cinema, mil jornais Muita gente, confusão Quase não consigo Na entrada chegar Pois a multidão Estava de amargar Que onda Que festa de arromba Comigo Eu sou o negro gato No tempo da Jovem Guarda Para vocês Eu sou o negro gato Que arrepia E essa minha vida É mesmo de amargar Somente de um telhado Aos outros desacados Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho Para viver Sete chances tenho Para vencer Mas se não vencer Acabo num buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Segura Vamos bailar Vamos bailar Arriba 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 Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Beleza Beleza Doce doce amor Beleza Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem Seja onde for Está fazendo uma semana Que antigamente eu ia te encontrar E não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem Vem me dizer Doce doce amor Doce doce amor Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem Seja onde for Doce doce Que eu vou te encontrar Meu bem Seja onde for Doce doce amor Doce doce amor Eu vou te encontrar Beleza gente Obrigado Um abraço Boa tarde a todos Tchau Valeu Tchau